Todas as provas foram convergindo para os mesmos passos. Então, o papel da Receita Federal, nesse trabalho, foi de identificar o rastro do dinheiro. Então, em razão do nosso trabalho e da forma como a gente trabalha, o nosso serviço de inteligência conseguiu identificar mecanismos de lavagem de dinheiro e também nós podemos fazer alguns autos de infração. Então, algumas fiscalizações foram efetuadas em pessoas físicas e agora com a análise dos documentos que foram apreendidos, novas portas podem ser abertas para novas fiscalizações. Como essa operação teve várias fases, em cada fase foram abrindo novos horizontes para fiscalização e para investigação. E foram identificadas cada vez novas pessoas físicas e novas empresas integrantes de todo esse sistema de distribuição de dinheiro. Então, como havia uma circulação muito grande de dinheiro, nós conseguimos identificar pessoas através do nosso serviço de inteligência e que foram iniciadas fiscalizações. E essas fiscalizações, em razão desse montante elevado de volume de transações e movimentações financeiras, foram lavrados de autos de infração na ordem de 22 milhões de reais. Então, os auditores fiscais já analisaram, já fizeram os autos e já foram apresentadas defesas e estão em grau de recurso dentro da Receita Federal. Alguns nas delegacias e instâncias de julgamento da Receita e outros no CARF. O que é importante é que esses autos de infração, a gente tem todo um procedimento, os auditores dão todas as possibilidades de defesa e surgiram novos documentos que embasaram e corroboraram as delações apresentadas e essa convergência forma um conjunto probatório, um conjunto de provas que vão clareando todo o funcionamento do esquema. Então, basicamente, são vários mecanismos diferentes. Inicialmente, eram aluguéis de máquinas, que eram efetuados de uma forma desproporcional, que seria impossível uma empresa conseguir alugar tantas máquinas ao mesmo tempo. E, em razão da análise dos estoques, a gente identificou distorções. E, nessa fase agora do papiros... Patos! Obrigado.